O que com essa decisão muda exatamente e qual, claro, é a avaliação do senhor? Eu considero que o governo errou absurdamente no início da gestão da crise causada pela pandemia de Covid. Errou de forma criminosa durante todo o processo de condução e erra mais uma vez de maneira assintosa no momento de produzir o processo de saída desta crise que efetivamente ainda não terminou. Estamos vivendo uma situação que é melhor do que nós vivemos nos meses anteriores, de fato, felizmente, mas estamos muito distantes de termos uma situação de segurança sanitária. Por quê? Porque nós não temos a certeza de que nós teremos o fim da pandemia. Uma pandemia não se decreta por vontade, se decreta pela observação dos fatos. Quando eu olho para os dados do Brasil, 76% da população está com doses completas, mais protegidas. Vamos lembrar que a vacina não impede a circulação do vírus, ela impede casos graves e óbitos. É importante lembrar isso. Mas nós temos 76%. Isso significa que nós temos 24% da população brasileira em situação de vulnerabilidade. Nós estamos falando de 51 milhões de pessoas, um número superior à população da Argentina, da Espanha. O governo tinha que estar fazendo agora, exatamente preparando as condições, um conjunto de medidas, exatamente para fazer a gestão e corrigir as falhas daquilo que não foi feito ao longo desses últimos dois anos. Ajudando o Brasil a conseguir fazer esta transição de caráter mais adequado. Primeiro, qual é o objetivo? O objetivo, claro, para mim, único, que faz com que o ministro vá em rede de cadeia, rádio e televisão e faça um anúncio dessa natureza meia boca, porque as medidas não estão prontas, é única e exclusivamente tirar da pauta política eleitoral o tema da pandemia e os mais de 660 mil mortos. Ninguém vai entrar, porque não há justificativa técnica, sanitária, de gestão, entrou errado na pandemia, conduziu de maneira criminosa e estamos saindo de maneira atabalhoada. Isso é o governo Bolsonaro e isso nos levará para uma situação de insegurança. Ou seja, tira da pauta, vamos decretar o fim da pandemia, quando quem deveria anunciar que o mundo caminhou para uma situação de controle, ele deveria ser o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, vai o ministro da Saúde do Brasil, que boicotou até vacinação de criança para tirar da pauta a pandemia, para permitir, inclusive, que se avance em outros temas no debate eleitoral, como se a população brasileira fosse esquecer os 660 mil brasileiros e brasileiras que nos deixaram vítimas dessa irresponsável condução do governo federal.